Gente, o programa é sério, nós brincamos porque tem que descontrair. Mas as coisas são cada vez piores aqui em Curitiba e nós vamos mudar. Eu quero a identificação dos policiais militares que saíram atirando lá na Vila Corbelha. Daqui a pouco eu volto com isso. Tem uma notícia importante, pescadores amadores aproveitam a Piracema, período em que a pesca é restrita, para driblar a fiscalização. Olha essas imagens. Para esse crime, a lei estipula prisão de 1 a 3 anos e multa de 700 a 1 mil reais. E tem mais, hein? 20 reais por quilo de pescado irregular. Confira só numa reportagem importante. Isso acontece no Mato Grosso, mas aqui no Paraná tem gente desrespeitando as regras também. O período da proibição de pesca no Mato Grosso e no Paraguai, por conta da Piracema, época em que os peixes sobem o rio para a desova, vai de 1º de outubro a 31 de janeiro de 2019. Está proibido a pesca nos rios e bacias hidrográficas do Paraguai. E praticamente em todos os rios brasileiros. 7h30 da manhã. Todo o tamanho. Cacharas, pintados. Jaú, oriundo da pesca predatória, em período proibitivo. Mas os pescadores amadores não querem saber e se aproveitam para cometer o crime de pesca indiscriminada. Pintado, cachara, pacu, jaú e esta parte aqui é carne de jacaré. Agora é interessante que vinha em malas. Não se trata do tamanho ou peso do peixe, mas sim do abate de fêmeas que poderiam gerar milhões de novos exemplares. A polícia paraguaia e a polícia brasileira fazem operação para coibir esse tipo de prática esportiva. Veja agora a ação e o esforço da polícia ambiental na perseguição dos pescadores infratores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Vai para cá! Pass para cá! Pass para cá! Pass para cá! Vai! Que bacana! Que bacana! Parabéns, olha só! É porque é uma peixe mãe e ela se reproduz nessa época. Se você tira esse peixão do rio, quantos peixinhos depois que nós vamos deixar de ter, né? Muitos pescadores não têm essa consciência. Parabéns aos policiais!